Você conhece a BandDAO? Nem eu. Ela é uma plataforma muito interessante de empréstimos parecida com o que você faz em DeFi. Ou seja, você chega, deixa um saldo em criptomoedas e pega um empréstimo e esse saldo que você deixou passa a ser a sua garantia. A diferença é que a BandDAO permite que você faça isso colocando NFTs como garantia. E é interessante, né? Mas nem tanto. Deu zebra lá esse fim de semana e a situação não tá boa até agora. Mas vamos entender melhor. Fala galera, meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Bom pessoal, o BandDAO é um protocolo de empréstimos construídos para NFTs. E a sua principal proposta é permitir que os detentores de NFT depositem seus ativos como garantia para emprestar Ether. E quando alguém deposita um NFT na plataforma, ele pode emprestar até 40% do preço mínimo dessa coleção em Ether. Basicamente, tudo tá aí relacionado na forma como as plataformas DeFi de empréstimo funcionam. Há o espaço para você depositar o dinheiro e ganhar os rendimentos. E esse dinheiro vai ser emprestado a outras pessoas. Por exemplo, se eu quero pegar um empréstimo em Ether, eu tenho que deixar um NFT. Se eu for liquidado, a BandDAO fica com o meu NFT que vai a leilão e vende tudo e tá tudo certo. Mas até aí vocês já viram o que vai dar, né? Os caras emprestaram a grana e secaram a caixa d'água. Se você tem dinheiro lá e quer sacar, não tem como porque não tem nada no contrato inteligente. E calma que a situação ainda pode piorar. A plataforma tem 32 NFTs lá que foram liquidados de quem pegou dinheiro emprestado, mas sequer receberam um lance. Ou seja, ninguém se interessou em comprar. Não tem lance porque a plataforma cobra preços acima do mercado e ainda pede que o interessado tranque Ether na plataforma por 48 horas. Mas quem é louco aí de deixar dinheiro preso numa plataforma sem liquidez durante 48 horas? Vai que o preço do NFT cai nesse período. Eu acho muito difícil alguém entrar nessa onda aí. Em outras palavras, no momento quando um mutuário deixa de pagar um empréstimo, o NFT usado como garantia vai a leilão, mas os licitantes são obrigados a começar em 95% do valor do NFT com base no preço mínimo atual da coleção. Se a proposta de emergência for aprovada, esse limite de liquidação será reduzido em um período de 3 semanas, começando em 85% do valor do ativo até atingir 70%. Para ver aí se o impacto nos NFTs diminui e se menos pessoas são liquidadas. E bom pessoal, com essa crise de liquidez, o preço das coleções de NFTs estão caindo. O Body the Ape Art Club, por exemplo, foi uma coleção que tomou um tombo gigantesco. Isso aí faz com que mais NFTs dados como colaterais percam o poder de sustentar o empréstimo e sejam liquidados e mais coisa fica empacada. Por isso, muitos de vocês devem estar vendo quedas nos preços de algumas coleções por aí. E tá tudo relacionado com esse episódio da Bandar. A plataforma já está tomando as providências, mas até agora não há nada claro sobre os próximos passos. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixa um like nesse vídeo e até mais.